Acabei de ver as semifinais entre Brasília e Minas Jogão, apesar que Minas pisou na bola Perdeu seu melhor jogador de cara Tava jogando bem, ia ser decisivo no jogo O americano Jeffries E isso pesou muito contra a equipe de Minas No final ele volta e ficou o jogo todo sentado no banco O que você pede pro cara? Difícil Brasília tá de parabéns Porque levou um jogo muito nervoso Levou o jogo no pau o jogo todo Pouquinho na frente, pouquinho atrás Mas sempre no jogo E chegou no último quarto Abriu a diferença Para sacramentar a vitória Bom juízes Tá faltando o Sérgio Pacheco no lugar do Maranho Não aguento ver esse cara pitando o jogo aí Não é possível nenhuma vez Se o Sérgio tá lá Estaria a melhor arbitragem do Brasil nesse jogo Mas não comprometeram Os três juízes se comportaram bem Eu gostaria de ver se o jogo fosse pra última bola O que que aconteceria Agora teremos a final Flamengo e Brasília pela terceira vez consecutiva Eu previ isso Flamengo e Brasília de novo Minas quase ganha o jogo de Brasília Mas não ganhou E de novo Teremos uma grande final Entre as duas melhores equipes do Brasil Flamengo e Brasília É difícil de dar um prognóstico Porque as duas equipes já jogaram Duas finais Vamos pra terceira final Na Itália se diz Não tem dois sem o terceiro Difícil você Programar alguma coisa na final Provavelmente Pode até ser que essa final vá para o quinto jogo Vamos ver Espero que seja um Um grande espetáculo Digno De um bom basquete brasileiro Porque o basquete brasileiro Está evoluindo Está fazendo as coisas certas Finalmente a Confederação Brasileira de Basquete Está fazendo as coisas certas Se nós vamos ter Uma recuperação total Brevemente Ou longamente Não sabemos Mas estamos no caminho certo Finalmente Boa sorte as duas equipes Estaremos assistindo Valeu